E aí pessoal, beleza? André aqui do canal Vintage Retro Games E nessa quarta-feira na série Jogando Atari 2600 nós vamos jogar aí um simulador de pinball Pro Atari 2600 é o segundo jogo do tipo que eu vejo pro Atari Não sei se existe um terceiro O jogo se chama Midnight Magic O primeiro jogo se eu não me engano chama-se só Pinball Com o tempo ele vai aparecer aí no canal também Mas hoje é o dia do Midnight Magic Que é um jogo desenvolvido pela Brother Band E lançado no ano de 1987 Uma época em que o Atari já estava saindo de linha O NES já estava no mercado já tinha 4 anos No Japão e 2 nos Estados Unidos E o Master System também nesse mesmo ano Ele foi lançado de 87 Então vamos jogar alguns partidos aí Se eu não me engano a gente tem 5 bolas Para jogar esse simulador de pinball Atingindo uma certa pontuação a gente ganha bolas novas Mas de início a gente começa com 5 bolas apenas Então vamos lá jogar um pouquinho do game Esse aqui é diferente do que eu conhecia na época Deixa eu diminuir o volume aqui Para mim que está meio alto Beleza Vamos lá Rapaz já perdi a primeira Não ainda não Milagre Ai Agora eu perdi Não Pior que não Rapaz Eu não consigo Perdi Primeira bolinha já era Quase não tem efeito sonoro Nossa mano Rapaz Que difícil O jogo não tem muito efeito sonoro Diferente das máquinas Inbound Que sempre foram bem barulhentas Deixa eu ver Estamos com 2.400 6.000 pontos Cara tem um negócio azul para acertar lá ainda Olha que droga Foi a nossa Quarta bolinha Essa aqui é a quarta Olha Vai isso Boa Vai Só tem efeito sonoro Na hora que bate ali Não Acho que agora é a última bolinha Deixa eu ver Deixa eu ver Acho que é a última bolinha mesmo Caramba Aí é isso mesmo 5 bolinhas Fim de jogo Eu acho que com 15.000 Se eu não me engano A gente ganharia uma bolinha nova Vamos ver se eu consigo fazer uma pontuação maior dessa vez Eu sei que a bolinha aqui Ela cai muito fácil Cai muito fácil no vão ali Agora que eu reparei a bolinha quadrada Típico do Atari Mano Está muito 50 pontos só Puxa vida É agora Não vou chegar 10.000 pontos não Agora não vai Olha aqui Quarta bolinha Última bolinha agora E não temos Nem mil pontos Vai bater ali Direto Segunda partida Mano Nem mil pontos Deu Que vergonha Rapaz Primeira partida 10.000 pontos A outra Nem mil deu Isso Pelo menos agora Com uma bolinha A gente fez mil pontos Pelo menos mil tem Bola 2 Vai, 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 vai Isso Boa Isso Boa Vai, bate Vai, bate Quase que foi no verde Quase foi no verde Ó De novo Chegou perto Olha Ah, mano Não acredito Bola 3 Olha Bola 4 Pelo menos Passamos Dos 10.000 pontos Agora Olha Isso Ó Não bate Nos Negocinho colorido Nem em cima Última vida Última bola Olha 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 Ah, mano Não acredito Nisso Isso Sabia Que É Que Ali Olha Que Droga Ah, mano Não acredito 12.000 Bom Tentar mais uma Não Foi muito fraco Pronto Para lançar Para lançar a bolinha A gente Segura Para baixo E aperta o botão Na hora que o negócio Está lá embaixo O lançador O lançador Isso Vai 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 Isso 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 aí que dá ponto Nossa Pena que não dá muito Vem 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 Isso É isso aí que tem que acertar De novo Boa Vai 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 Quase Ó No azul Não foi Foi Tem que chegar lá em cima O amarelo O abóbora E o E o vermelho Derrubar aqui Esses três negocinhos Lá em cima Aí vai Aí ganha ponto Cinco mil Que a gente irá por enquanto Cinco quinhentos Quase Ai perdi Ah Player one Bola Três Vamos lá Segura para baixo Aperta o botão Boa Isso Abri na hora Errada Isso Derrubou um Boa Boa Vai 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 Ah Ah Pensei que ia cair ali Ah Isso Dois Mais dois Mais dois Mais dois Ai caramba Última bolinha Gente Vamos lá Acho que essa foi a nossa Melhor pontuação Por enquanto Quatorze mil Dez mil na primeira Nem mil na segunda Onze na terceira E por enquanto Quatorze mil na quarta É Não chegamos nem a Quatorze quinhentos Beleza gente Deu para a gente conhecer O Midnight Magic É um jogo da Brother Band Simulador de pinball De oitenta e sete Para o Atari Quarta-feira Mais um jogo no canal Beleza Então até a próxima Quarta sete e meia E falou